Ela era o Bad Sniper dando meio stab nela Deixa eu tentar, eu já não senti firmeza Eu acho que eu vou me duplicar e eu vou jogar de Engenheiro e de Heavy Ah, aquele merda veio pro nosso time, que bosta Vai Vai pro meu time Vai pro meu time Vai pro meu time, ninguém te quer aqui Vai pro time Vai pro meu primeiro ponto, vai pro meu time Chama o White pra fazer o time no clube Como é que tem o Wesley safadão aqui, amor? Jéssica, vai pro time, ninguém te quer aqui Ai, já deu Ai, já deu Caralho Ninguém te aguenta mais, vai embora Que isso Que isso, velho Que maldade é essa, mano? Tá ensinando, ó Olha, eu tô ensinando ali como que você esquifapa, mano Interessante Eu vou praticar hoje Não, tá ensinando como que você machuca o dedinho Dá pra morte Não, tá ensinando Não, tá ensinando como que ele deu aqui, cara Saúde Oh, soltaram, 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 Demons Nooo Demons já foi pro caralho Tem Heavy Tem Heavy down Tem Demons, só o dinheiro aqui é o Dezo, é o Dezo, é o Dezo Médico, vai pro lado, por favor Eu seguro aqui, tu segura lá com o engenheiro Eu tô disfarçado de Médico, não sei por de que Soldier Down Heavy Tomei bastante Vem cá, Piri Como aquilo não face-stab, cara Como ele teleportou nas minhas costas É um bagulho incrível, ó Ai, Jéssica Perfeito Meu Deus Incrível, mano Aquilo ali Peraí Carro Ou o carro indo embora Ou o carro indo embora Olha o Fred Que presa Nossa, o Demolino deu a cara ali Cuidado com o Soldier Olha o Sandwich ali atrás Ah Saiu 300 pessoas da base Spy change Espera que uma hora vai Porra, joga esse bicho no lugar errado, peraí Fred, faz um TP pra nós, Fred Aquele TP pra nós Eu tenho um Spy aqui, velho Engenheiro aqui, ó Eu tô ouvindo um tiro de letrange O Spy tava em mim aqui Cadê? O sniper tá tentando me pegar aqui no cantinho, ó Eu acho que eu já matei ele Viu, eu matei um Não sei se era um ou outro Spy, eu acho Nossa, cara, o que tá acontecendo aqui, mano? Você tá parando no tele Meu tele não, no dispense Eu tô tentando... Eu tô tentando o frame Spike Deixa a cara e volta Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta Voltei Volta os ferminhos Spike comigo, velho Tem tudo isso ali na sua Vai, Genre, dá um help aqui Eu acho que ele volta depois a gente vai Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Ele passou ali pela árvore, sei lá Eu tenho um down 2 primeiro de barro Não tenho metal, fudeu Ah, não tinha metal pra puxar sim Heavy down Corri Nossa, muito obrigado Tem scout Nossa, aquele scout Tem um demo atrás, demo atrás Soldier, soldier, buffado Demo Mission ends in 30 seconds Parei Tem spike Spide sniper Esse cara tá me fudendo pegando a minha munição Minicentria no ponto Tem um demo aí em vocês, cuidado Morrer, ele errou Eles soltaram, soltaram, soltaram Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Ah, morri pro prédio Caralho Porra, prédio Traindo o movimento O prédio morreu pro prédio O prédio morreu pro prédio Você vai pra bala Passa o segundo Ai, o que foi? Ai, o que foi? A gente tá rindo Soldier Tá aqui Pô, nem põe a gente pra prega, a gente tá atrás Não, mas é questão de time Eles não passaram por causa da gente Hummm Nossa Tô louco, hein Vai ter que balancear Ladrão, era meu high five Ladrão de high five Ladrão de high five High five High five High five Tiff Pô, filha da puta Quê de soldier Ele tá ir maculando o meu No santuário Meu santuário Se eu ver como é que é uma cola É uma cola assim Creda Ele tá aprendendo sexualmente da sua imagem É coisa do funk, não pergunta Que que é isso ali mano? Master of Drop É o Boomer Adivinha quem é esse médico É o Boomer Olha a semelhança do médico velho Ah É o judeu protector Master of Drop É que o Boomer ele dropou no pause Cara Como assim? Ele dropou no pause Caralho eu lembro dele dropando no pause Que saudade Como é que foi isso aí? Eu não lembro Acho que enquanto ele tava dropando Tipo morrendo O soldier tava pulando nele E aí tipo Foi pausada Ele tava com o Boomer cheio E aí ele poderia ter soltado o Boomer Mas ele foi e segurou Daí tipo basicamente voltou o jogo O soldier dropou ele Daí ficaram no ombro ele Você foi dropado no pause Olha o prédio Nossa prédio Sem dó da Karine hein Vai pra lá Vamos só seguir né Eu vou ali ó ali Eles tem em center ali ó Ah me dá um Prédio rato 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 É eu sei mas é que eu não conseguia nem andar nem pro meio dos lados Só 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 Eu tô chegando aí Tá indo o combo inteiro aí Tá indo o carro carregado Já ia avançando Tá atrás de você Tá atrás de você Tá atrás de você Caralho Sapei Tá um combo aí né Boa boa Opa, foda, foda, foda. Mad down. Que... O rubulho. Caralho, eu tô fodido. Tem um revo, tem um páreo voando, caralho. Tem um páreo voando. Eles tem um revo ali. 3. O DTN é um ótimo revo. Mas vamos ver que é ele. Não, nele não, acho que é. O DTN é um revo. Não, não era ele que tava ali comigo. Mas era ele que tava ali. Eu sei que eles tão com 4 a menos então. Tá explicado, né? Que que a gente tá regaçando. É bem mei isso. É muito chato isso. Ai, ó. O DTN tomando um pesado. Ah, eu não acredito nisso, cara. Errei stab de novo. É ridículo, mano. Vem. Entra. Lá no fundo. Tem que jogar mais ainda. Olha o Dez ali. Ele é o Dez? É o Dez, mano. Mata logo ele, mano. Era o Dez. Tinha um Heavy vindo por cima. Tinha um Heavy vindo por cima. Tinha um Heavy vindo por cima. em um Heavy vindo por cima. Qual que está? Foto Donald com Leper 3 a menos e ninguém passa Eu fui jogado por outro time Nossa Aquela panelinha Caguei Ô Prestes ta fazendo no blue Ih esse engenheiro Não confio não Agora ficou Dois a menos no outro time Aqui Eu cheguei Ai mesmo Ta certo Ó chegou teu melhor amigo Não aqui em cima Vai ser chegado mais rápido Eu acho que aqui em cima Aí Aí é bom Step chance Começar a ficar muito pesado ai tu volta um pouco Step chance Beleza Me avisei Me avisei Me avisei Me avisei como que vai faltar algum 5 minutos pra acabar o Homem Hahahaha Hahahaha Cê tem problema Hahahaha Hahahaha Caralho mano Eu até buguei as bens ali Hahahaha Duas coisas mais bonitas da vida Hahahaha Olha aquilo ali É Hahahaha O universo e a chance do crítico do som de Hahahaha Hahahaha Podemos ver né Xiii mas pra descer é muito bom Nossa só eu tô lagando Caralho Era o Sunset O Spy vai tá me lendo pra vir aqui É o que é essa lá Ah sim Tá me estuprando Eu preciso te falar Eu joguei mas ele Ele volta sabe Ele volta Não ele volta O sanduíche volta depois de um tempo Parece que o sanduíche voltou não é mesmo Cê começa a preparar o sanduíche Que merda cara Sanduíche Ixi Lol o Gabriel Matador não me viu ali Gabriel Matador Gabriel Matador É que toca musiquinha mexicana Hahahaha Caralho Dá uma ajuda lá no dinheiro pessoal Vai acabar com o Loki Precisa ficar todo mundo aqui não gente Vai Vou morrer Vai acabar com o Loki Reddy Demon Soldier Heavy morri Não não morri Eles cagaram Eles cagaram É foda-se Caralho mano Acabou o Loki nem saiu dali mano Não veio o time inteiro Eles me viram Eles fugiram Tipo eu me adapta Spy sniper Spy sniper atrás velho Matei Ah que deu Olha que crit Ai Que coisa linda Eu ia dar stab neles Curei rapidão Power Power Valeu Eu ia dar stab neles ali Mas não foi dessa vez Eita Morri pro Wesley safadão Meio estaminhado Ajuda a segurar a cena do engenheiro pessoal O White O White tá meia daço viu Cuida mate Cuida mate Cuida mate Heavy Au O meu sanduíche já foi do caralho A parede matou o destino ali Cê tá de sacanada Porra Adoro quando acontece isso cara Bocanhei o negócio Au Como assim ele virou pra trás Ele me dira Tem um Heavy no carrinho gente Ele tá bufado Engasguei com a coxinha Isso vai lá Só policial tem habilidade passiva De comer coxinha e não engasgar Caralho mano tem muita gente no carrinho Caralho mano tem muita gente no carrinho Ainda bem que você tem em geral Não consigo Tem um gordo aqui Gordo down Vai se f*** Caralho mano Por que só que as pessoas com esses tanques Eles estão com 56% Tô louco Tem um Heavy vindo ai ó Tem um Heavy aqui ó Não quero saber Lol ele prefere vir em mim Do que olhar pro White F*** Eu achei que o White ia continuar atrás dele A erva com o Heavy É mais gorda que o Fred Eita p*** Desligaram critical acho Eu acho Eu tô meio critical Eu tenho coxinha Fred Habilidade passiva Eu não gosto de coxinha Coxinha de galinha? Não eu não gosto nenhum de coxinha Quê? Tem problema Não Não Eu não sou Eu leio porque é um gafanhoto Ué Primeira pessoa que eu vejo que não gosta de coxinha Eu não gosto de coxinha Eu não gosto de Ué 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 Eu não gosto de salgado de salgado É Eu tava com o GKD Eu tava tipo F*** Nunca seria eu chupar saco de Eva É O cara perdeu no X1 Do you have saco Eva? Na terra P*** 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 Eita Ela tem 3 bolas Ela tem a Triforce no saco. Ai, caralho. Ah, que legal. Eu vou morrer, eu acho. Perdiado. Ih, eu perdoei. Droga. Acabou as coxinhas. Só tem um kibe agora. Um kibe is fine too. Um kibe? Eu não como o kibe porque é preto. Um kibe. Um kibe. Um kibe. Um kibe. Um kibe. Um kibe. Ah, velho. Não dá. Ai, a gente matou. De novo esse já acabou o Jéssica, velho. Ele só enche o saco. Ele parece o arco inimigo e vocês são os super heróis. Não, ele... Tipo... Ele recebeu que ele ia ser babaca com todas as pessoas servidoras e eu não gosto nem de babaca. Não ligo que nem de babaca. Volta, volta. Vou tomar no cu, Kika. Obrigado. Obrigado. Alphand, não. Heavy e Soldier. Cadê o tio Chaco? Eu? Tô trabalhando em matar o Heavy e o médico. Tô atrapalhando eles. Não. Caralho. Boa, Kikix. Ótima, Uber. Do nada, o Zero me manda uma meta que não dropou. Vai tomar um... Ou, ou, ou. Perdeu, pô. O Heavy tá muito paranoico. Dropar ou soltar... Não, dropar ou forçar. Detene, detene. Atrás. Calma, querido. Eu caí. Ah, eu caí em cima do Heavy. Não, tu não caiu. Eu caí. Detil, vou colocar uma frase bonita no seu perfil, posso? Eu caí, eu quis dizer que tipo, eu pulei, entendeu? Não que eu caí, eu caí. Detil, posso colocar uma frase bonita no seu perfil? Detil, posso colocar uma frase bonita no seu perfil? Oi. Posso colocar uma frase bonita no seu perfil? Os caras trecem. Deve ser o negro do ponto, gente. Deve ser o negro. Cara, vem nesse cara agora. Vem de boa. Vem nesse cara agora. Por favor. Por favor. O barco já acabou. Me avisa quando for mudar de mapa. Que isso. Prédio poético. A onda poética. Pré... Prédio pensatório. Carinho, olha isso agora. Como que ele sabia, velho? Caralho. Mas tá engraçado. Baniu? Baniu. Ban zero. Foi banido, pessoal. Bom. Ah, brigado. Brigado, El. Você deixou uma vaga pra mim. Brigadinho. Pelo mundo saindo. Agora... Banam o dedil. Coitado. Não vem, não. Não vem, não vem, não vem, não vem. Eu tava só de brincos ali, tava não pegando ele. Ah, não, velho. Eu acreditei. O louco, esse Lizard tá batendo o recorde do dedil de dropar, hein. Caralho, mano. Que um maluco pack. Por que foi? Eu não deixava, hein. Vai. 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 Ah. Ah. Nossa, como assim, velho? O cara vira. Ah. Caralho, eu tô muito... Daniel. Caralho, mano. Muito bom do judeu. Muito bom do judeu. O cara de heavy é genial. Ele ganhou um crítico mesmo, gente. O cara é garantido, correto mesmo. Ele ganhou um crítico mesmo, gente. O cara é garantido, correto mesmo. O Fred, você tem aqueles bonezinho que vem Guaraná na boca? Não é que ele leu o Fred, mano. Demônio. Não arrumava. Nossa, eu te amei. Ah, que merda. Só porque eu matei todo mundo nessa merda. Chico Boy. Chico Boy. 23 back, stab a Eva na minha frente por 2 pontos. O Chico, troca o nome pra Chico Boy e ela troca o nome pra Eva, bro. Chico Boy e Eva e girl. Ativado. 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 Oh, Cowboy e Deliciano girl. It's called. Oh, Cowboy. Troca aí, Chico. Ok, ok. Só falta você, Chico.